Olá pessoal, vamos dar uma olhada hoje nos vasos arteriais de um embrião com sete semanas, ou seja, no final do período embrionário e já entrando, quase entrando no período fetal? Bem, tenho aqui à minha frente, então, um modelo que representa os vasos arteriais desse embrião. Podemos ver, então, que o coração de desenvolvimento estaria nessa região, o arco aórtico estaria aqui, não é isso? E levando para a horta dorsal. Podem ver, vocês aí, que essa horta dorsal, a partir dela, se formam vários vasos. Esses vasos que estão aqui em cima, ou seja, numa região dorsal, são os chamados espinais, que vão cuidar de irrigar essa região que está aqui. Posteriormente, nós temos o quê? Os vasos da região ilíaca, né? A artéria ilíaca interna e externa, ilíaca interna e externa aqui, o sacral, a artéria sacral está aqui, e a artéria umbilical está do lado de cá. Já na região mais caudal desse embrião, ou seja, a sacral desse futuro indivíduo. Podemos ver aqui, então, que a partir também dessa horta dorsal, vão ter vários vasos desenvolvidos aqui, que seriam os intersegmentais. Olha aqui, que estão cruzando da região dorsal em direção ventral desse embrião. E essa região aqui, essa artéria que está aqui, seria a mamária, que está descendo para aqui, na região mais ventral. Podemos ver que vasos que vão formar a partir da sétima intersegmentar, que seria a primeira aqui, já que da primeira à sexta vão desaparecer. Então a sétima intersegmentar vai dar origem ao tronco bracocefálico, que está aqui, que começa na subclávia. E os vasos que vão se direcionar para a região da cabeça seriam as carótidas, que vão dar origem ao polígono de Willis, mais à frente aqui, e que vai irrigar a região da cabeça aqui, conforme eu vou mostrar para vocês num próximo modelo. Bem, é isso que eu gostaria de contar para vocês no momento. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!